Será que eu estou ao vivo? Espero que eu esteja ao vivo. Ah, muito bem. Vou até fazer aqui uma parada. Meu Deus, estamos na Matrix. Será que estamos na Matrix? Ah, está informando aos meus seguidores que eu estou ao vivo. Já tem gente aí. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Muito bem. E parece... Oh, boa noite. Hey, best. Certinho, cara? Estamos juntos aí. Olha o Saulo, está aí, grande Saulo. Velhos tempos para quem... Quando tudo isso aqui era mato, as lives eram sempre aqui. Hoje a live é no YouTube, cheia de firulinha. Tem hora que é papo, tem hora que é aula, tem hora que é demonstração. Mas antigamente as lives minhas eram aqui no Instagram. E hoje com efeito estilo Matrix. Tem aluno mandando mensagem no WhatsApp. Depois eu vejo, meu querido. Agora não dá. E aí? Oh, Durex Souls. Estou esperando você até hoje. Ah, Lu está aí. Lu e Lua. Muito bom o seu nome, hein? Muito bem-vindo todos. Boa noite, Belara. Isso aí. Comecei até um pouquinho antes aqui para dar tempo de chamar a galera. Eu tenho que ir bebendo água porque minha boca vai ficando... Você é um danado, Durex. Eu tenho que beber água porque minha boca vai ficando seca. Eu falo demais. Está uma bagunça na minha mesa aqui. E é isso. Hoje a gente vai ficar com esse... Tem alguns, ó. Vamos testar. Tem uns que ficam não tão legais. Esse aqui, ele é... Não, não é esse. Esse aqui. Esse aqui é muito doido, né? Mas ele é meio brega. Eu gostei desse aqui. Dá uma distorção. Será que vivemos numa Matrix? Uma grande pergunta do milênio, hein? Será que estamos dentro de uma Matrix? Estamos aqui encenando um papel, vida após vida, adquirindo experiências para... Quando retornarmos à grande fonte de códigos? Somos uma grande energia coletiva. Ó, que dá para ir filosofando, hein? Beleza, meus queridos, queridas? Muito bem. Ó, tem gente... Ó, o Dan Passos já mandou sua perguntinha aqui. Eu coloquei todas aqui para eu ir lendo. Só não deixei o nome, mas eu vou ler todas que foram mandadas. Alguns têm... A gente, às vezes, é uns bugs da Matrix, né? Às vezes acontece. Ah, o Israel Freitas está aí também. Muito bom, galera. Muito legal ter vocês aqui. Vejo pessoas novas e pessoas velhas de coração que estão aqui, né? Vamos lá. Por que que eu estou aqui? Se você não me conhece, vai ter que ir. Depois você entra no meu Instagram, vai no meu canal do YouTube, que você vai conhecer, tá bom? Eu não vou ficar aqui. Hoje eu não vou ficar falando muita coisa de mim, mas a gente está aqui dentro de um aquecimento de mais um grande evento, né? Caso é a primeira vez que você esteja participando, esse não é o primeiro, tá bom? Com o tema Matrix, sim. Mas já teve Jornada do Herói Ilustrador 1, já teve Jornada do Herói Ilustrador 2, teve outros eventos e agora esse evento aqui, essa imersão ilustrador digital, tá bom? Qual que é o grande objetivo desse aquecimento do evento? É mostrar que sim, existe vida fora da Matrix aí, do mundo do dia a dia, né? Daquele trabalho ruim, aquele trabalho chato, né? Aquele trabalho que não te valoriza. Eu tenho falado isso nos meus vídeos. O meu grande objetivo com a arte, com a arte digital, com a ilustração, é que você encontre o seu caminho para que você viva bem dentro da grande Matrix. É Matrix ou não é Matrix? É dentro ou é fora? Mas existe um conceito ruim relacionado à arte, né? Que é, provavelmente, eu passei por isso, talvez alguns de vocês tenham passado por isso, que é aquela coisa do, cara, isso aí não dá certo, isso aí é só para quem tem talento, ou isso aí não dá dinheiro, né? Profissão, profissões mais concretas, né? Dão dinheiro. E, na verdade, nada dá dinheiro, né? A gente vai lá e constrói aquilo que a gente quer ter como objetivo, né? Eu, lá atrás, quando eu era um jovem, sem barba e com um pouco mais de cabelo, eu construí, né? Eu também não era um cara da arte, tá? Eu vou falar um pouquinho disso. O grande Luciano, como o Arizona está presente aqui, ó, estou com um defeito, hein? Estamos na Matrix, ó, está quase para encostar aqui, ó, que legal. Mais um pouquinho ela quebra aqui, e aí eu saio do seu lado. Então, eu também já fui essa pessoa que não vivia disso, né? E construí a minha carreira. Luciano, que está aqui comigo, várias outras pessoas, incluindo alunos aqui, estão construindo o seu caminho dentro da arte digital, dentro do nosso caso, a ilustração digital, tá bom? Então, é isso que a gente vai falar. Gostei desse efeito também. Eu procurei um, tinha uns bregas, mas esse aqui eu achei bom. Ele não atrapalha, né? Não tira a atenção. Ah, o Luciano quer a pílula. Você já tomou a pílula, cara? Vem falar aqui. O Alchemarra, finalmente, hein? Alchemarra, eu quero que você dê aquele passo, aquele... Não é de Ant of Faith, é leap of Faith, o pulo para a fé, né? Você dá um passinho maior para a gente trabalhar mais de perto. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, o porquê do evento Imersão e Ilustrador Digital. Se você está me vendo a primeira vez, de novo, não me conhece, olha Instagram, olha YouTube, procura na internet, que você vai achar coisas minhas. Na primeira aula do evento, que é na semana que vem, eu vou fazer um rápido histórico ali da minha carreira, tá bom? Hoje teve alguém no anúncio da live que comentou Ah, quero ver se é aula mesmo, hein? Ou vai ficar se gabando? Olha, eu posso me gabar da minha bela barba. Já não posso me gabar tanto do meu cabelo. Você vê que coisa? O mundo é muito louco, né? Mas vamos lá. Olha, não estou falando oi para vocês, mas tem uma galera entrando aqui, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aí. Fazia tempo que eu não fazia lives aqui no Instagram. Eu tenho planos. Eu, por mim, ficaria fazendo live aqui, live no YouTube. Ficaria só brincandinho. Mas a gente tem trabalho para fazer, projeto, aluno. Então, a gente tem que conciliar tudo. Mas vamos lá. Por que o evento Imersão Ilustradora Digital? E por que o tema Matrix? Isso eu já falei em outras lives, mas provavelmente é a primeira vez que muitos estão me vendo. Então, eu sempre puxo esse gancho. A ideia do evento é mostrar um caminho, que existem caminhos ou um caminho, não é só um, né? Mas existe uma forma que a gente pode viver da nossa arte, né? Eu sei que muitos aqui provavelmente já atuam e muitos outros não atuam e querem atuar, tá? A gente vem de uma cultura no Brasil, não é só no Brasil, mas, infelizmente, a nossa cultura no Brasil, ela não tem tanto espaço, assim, para a arte, né? Porque, aí eu vou falar do meu ponto de vista, eu sou um cara mais velho, mas também já passei por isso no passado, a nossa sociedade, ela... O que é o emprego, né? O que é o trabalho? Cara, é uma coisa... Primeiro, o que que pai, mãe, tio, família fala? Para você procurar uma coisa estável, né? E aí, o que é estável? Estável é uma coisa que, dentro de um senso comum de um grupo de pessoas, gera ali uma estabilidade por ser mais fácil ou não, ou porque existem profissões mais renomadas, não é bem essa palavra, mas existem aquelas profissões, né? Médico, advogado, engenheiro, né? Que são as bases principais da sociedade e são as grandes profissões que todo mundo vai indicar ou indicou alguém a fazer. E a arte, ela sempre é vista como algo... com o menor valor, né? Porque, ah, meu, arte é coisa para criança, né? Pô, o que que você vê arte? Você vê desenho animado, Dragon Ball, enfim, né? São coisas voltadas, muitas vezes, para o público infantil. Só que a grande maioria dessas pessoas, que não estão dentro do universo da arte, elas não têm essa visão que a novela que elas assistem tem artistas por trás, seja um desenhista do figurino das atrizes e dos atores, seja alguém que fez um planejamento do cenário que foi construído, né? Seja o cara lá na pós-produção da filmagem, depois de ter tudo sido... Primeiro, né, tem o processo da filmagem em si, então você tem artistas que são os iluminadores. Pô, eu botei uma luz azul aqui, bonita, hoje, botei um efeitinho, as coisas são pensadas, né? Então, numa novela, vamos pegar o bem clichêzão, né? Uma novela tem esse pensamento, né? Tem o cara da pós-produção, onde depois que tudo é filmado, é lá, feito uma correção de cor, um contraste, tira um brilhinho ali, tira um defeitinho aqui, né? Então, existem artistas em todos esses processos. Tudo que tem entretenimento, novela, série, filme, tem artista, né? Só que a grande maioria das pessoas que não estão no universo da arte, elas não têm essa visão, tá? Então, o meu intuito é mostrar pra você, que já tá com o pezinho na arte, ou já trabalha com isso, mas não tá tendo um resultado legal, é o que fazer, tá? Então, é por isso que eu criei a imersão. E aí, eu venho brincando, já em outros eventos, com essa questão de sair da Matrix, né? Então, o que é o sair da Matrix, do meu ponto de vista? É você construir uma carreira dentro de algo que você queira fazer, né? Porque a grande questão, depois eu vejo aqui que tem umas perguntas, aqui tem gente, ó, o Danilo entrou aí, grande Danilo lá do Canadá. Depois eu vou dar uma passada, tá bom? O que vocês têm falado aqui? Perdi, perdi o fio da meada. Eu começo a falar demais, eu perco. Deixa eu tomar uma água aqui e volto. Pois é, o que eu tava falando? Começo a me empolgar aqui. Ah, o Danilo tá dando um salve aí. Grande Danilo, ó. Ó, o Tiago Bruno tá aí também. É a idade. A idade bate. E aí, você fala, pô... Bom, vou retomar de um ponto. Espero que seja esse que eu tava falando. Eu tava falando das profissões. Eu tava falando dessa visão que a grande maioria das pessoas... Ah, o que é sair da Matrix, do meu ponto de vista? Ó, puxei. Cara, é você construir algo que você queira fazer. Porque, assim, qual que é o padrão da nossa sociedade? É... Você é criança e você vai a sua vida inteira pra uma escola, né? Você tem que ir, né? E tá tudo bem. É o formato que a gente tem. É um formato antiquado. Mesmo na escola particular, na escola pública. É um formato antiquado, mas é o formato que a gente tem, né? Tem outros um pouco diferentes, mas que não são comuns, tá? Você vai lá pra sua escola. Aí, você é um... Provavelmente eu vou contar um pouquinho de uma história que eu tenho certeza que 99.99 de vocês passou. Você, você aí, gostava de desenhar quando era criança. Acertei? Hum, check. Vou pôr um check aqui. Então, você gostava de desenhar quando era criança. E aí, você tinha uma paixão e assistiu o desenho. Ficava horas lá no seu papel desenhando. E aí, você vem crescendinho, né? E aí, quando você tem ali os seus sete, oito anos, você começou a... Do oito, nove, foi diminuindo a parte de desenho. Porque na sua escola, isso aconteceu comigo, acontece com os meus filhos, na escola agora tem a matemática, você tem que dar mais espaço pra matemática, português, história, geografia. A arte ali é o momento de recriação. Ela virou já... Ela não é algo que te faz pensar, que te faz analisar quais movimentos que tiveram na história. Não. A arte virou um entretenimento ali pra passar tempo, né? Na maioria dos casos. Não são todos, mas a grande maioria. E aí, você vai deixando cada vez mais de lado. Porque aí, você vai se alfabetizar, você vai aprender as outras áreas do ensino. E aí, vai ficando de lado a sua arte. E aí, já era. Você já começa a entrar na sua adolescência. Aí, às vezes, você faz um esporte, às vezes não. E aí, vai caminhando. E você vai evoluindo, vai crescendo. A Kátia tá aí, grande Kátia tá com a gente aí. E aí, você vai crescendo, se desenvolvendo. E aí, se você tiver sorte, às vezes, de ter alguém, a família, pessoas que te mostrem opções. Pô, tem um esporte, tem isso, tem aquilo. E você vai se encontrando, show de bola. A grande maioria não tem isso. Então, segue um caminho linear, estuda, 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 vai pra escola, cumpre as suas tarefas, tira a nota, vai passando de ano. Se não passa de ano, automaticamente. Chega uma hora que alguém vira pra você com 13, 14, às vezes um pouco mais, fala, e aí, já decidiu o que você quer ser da vida? Cara, é totalmente sem sentido isso. É uma coisa agressiva de falar pra uma pessoa de 12 anos, 13 anos, uma criança, né? Você falar assim, o que você quer ser da vida? Cara, não dá, né? E aí, tem que decidir. E aí, vai caminhando pra esse lugar de... Aí, tem a influência. Pô, o pai é advogado, então, aí, vai levar pra esse caminho. O pai... Meu pai... Meus pais são, até hoje, comerciantes. E aí, eu fiquei muito tempo com eles, né? Até o momento que eu me desprendi, tá? Depois, eu vou falar mais disso. Eu acho que aqui, hoje, talvez não caiba, tá bom? Devo deixar pra falar no primeiro dia do evento, na semana que vem. Porque faz parte da primeira aula, tá? Mas, hoje, o que eu tô fazendo aqui, eu vejo que o lado comerciante, lá dos meus pais, tem muito a ver. Era uma coisa que eu tinha um... Algo meio contra. Falar, não, isso não é pra mim. Mas, hoje, eu entendo que o modelo de negócio que eles tinham não era pra mim. Mas, o lado de lidar com pessoas que um comércio tem, o lado de entender processo de venda, hoje, pra mim, é muito claro isso. E eu vejo o quanto isso está presente no meu dia a dia. E eu não falo só no sentido que eu vendo curso. Eu tenho meus cursos, né? Eu tenho vários alunos aqui do Ilustra Pro e de outros cursos, tá? Mas, não é nem isso. O vender, ele tá muito mais atrelado, ele tá muito mais presente na sua vida do que você pensa. Não é só na hora de oferecer algo, tá? O seu trabalho, a maneira como você se porta, tudo você tá vendendo uma imagem de como você é profissional, tá? E aí, a gente também deixa isso pra explorar mais depois. Senão, eu vou ficar três horas falando aqui. Mas aí, na sua infância, na sua adolescência, foi sendo construído. E aí, um belo dia, você tem que decidir alguma coisa. Se você não sabe que você quer, alguém decide por você. E aí, bate lá na faculdade, porque a faculdade é o grande lugar que as pessoas buscam o diploma, o carimbo ali de, agora você está pronto. Na verdade, você não está pronto pro mercado. Há exceções, tá bom? Quando a gente fala de um médico, pelo tempo que ele estuda e se dedica, ele tem que estar pronto e ele precisa de um atestado, ele precisa de um certificado de que ele pode cuidar da vida das pessoas, tá? Outras profissões, como é o nosso caso, designer, artista visual. Cara, você não ter um diploma, pra prática, é indiferente. Pra outras questões, é importante ter, tá? Aí, um belo dia, você teve que decidir, escolheu ou escolher por você. E aí, o que acontece lá na frente? Frustração, né? Porque aí, cara, vai chegar uma hora que independente de você ter escolhido ou não o que você quis fazer, você tem que arrumar um emprego, porque você vai ter que pagar a conta, você vai ter que ajudar na sua casa. E aí, a grande tendência da grande maioria das pessoas é estagnar a vida. Porque aí você entrou num primeiro emprego por uma necessidade e eu tenho meus empregos, eu tenho a necessidade de trabalhar assim como qualquer outro, tá bom? Só que a questão é que eu construí algo que eu queria, tá? Eu acho que esse é o ponto de sair da matrix. É uma matrix dentro de outra matrix, tá? A gente brinca com o conceito da matrix, mas eu consegui construir. Hoje eu vivo fazendo coisas que eu gosto. Ah, tem uns trabalhos chatos, não tem? Tem cliente chato? Tem, mas eu vivo fazendo o que eu gosto. Eu tenho um espaço que eu construí com coisas que eu gosto. Tem minha camiseta do Star Wars, tem os meus bonequinhos, meus livros, meus quadrinhos, o meu espaço, o nosso espaço, não é só meu aqui, né? É construído, tá? dedicado dentro da área das artes, tá? Então esse é o ponto que eu quero passar para vocês com a questão do evento, tá? Para que você olhe o momento que você está agora e o que você precisa fazer para que isso aconteça para você também, tá? Nada é de graça, nada acontece, a gente brinca com a pílula vermelha. Tomar a pílula vermelha se você assistiu o Matrix, se você não assistiu, acabando a live você vai assistir, tá bom? Eu acho que tem na Amazon Prime, Netflix, não sei, tinha, eu acho, acho que tem, né? Então qualquer site online você acha o Matrix 1, pego um, veja, para dar aquela motivada, tá bom? Mas eu quero mostrar isso, que isso é construído, tá bom? E a grande sensação boa é quando você fala, pô, eu fiz esse caminho, eu escolhi esse caminho, me tornei uma pessoa dentro desse caminho, tá? O Joseph Campbell, que eu sempre cito ele, ele tem uma frase, que é um, ele era, ele já não está mais entre nós, no plano físico, ele era um teólogo e filósofo, e ele tem uma frase dele que a pele velha tem que morrer para nascer a nova, né? Eu gosto dessa passagem dele, por que dessa frase? Porque até o meu nome, a maneira como eu assino o meu nome tem a ver com isso, porque assim, um dos meus sobrenomes é Figueiredo, ó, vou dar um spoiler aqui, um detalhe que eu nunca falo, então o meu último nome é Figueiredo, é do meu pai, que é português, e eu, quando eu comecei com quadrinhos, eu assinava Ricardo Figueiredo, e aí, naquela época de construção da minha personalidade como artista, eu era um cara bem introspectivo, bem tímido, não tinha amigo, era um cara assim, eu fechado, e aí um dia o Cariello, que é um grande artista nacional, lá da quanta Academia de Artes, antiga fábrica de quadrinhos, ele falou, putz, Figueiredo, tinha um cara de uma editora que era a Figa, ele falou, cara, Figueiredo, aí ele foi olhar meu nome e falou, cara, por que você não usa o Riamondi? Pô, o Riamondi é diferente, aí eu falei, pô, Riamondi, nunca na minha vida eu tinha usado o Riamondi como um nome ali, e aí eu comecei a assinar o Riamondi, e aí o Ricardo Riamondi, que foi essa pessoa que sou eu, estou aqui falando com você, se tornou esse cara ligado à arte, então, assim, na minha cabeça eu crio uma historinha que houve uma morte, uma morte do Ricardo antigo, e esse Ricardo Riamondi ele constrói e vem como um herói na sua jornada, construindo a sua própria jornada, brincadeiras à parte, isso realmente aconteceu na minha história, tá bom, mas é porque para mim é um ponto marcante que a gente tem que começar a olhar o que a gente quer e a gente começar a se dedicar, tem uma frase que eu uso aqui, já falei ela em aulas, em lives, que é, a gente tem a palavra disciplina, e as pessoas quando falam disciplina, ah, lá vem o cara falar que eu tenho disciplina, então eu uso a palavra comprometimento, tá, troca o disciplina por comprometimento, claro, qual é o comprometimento que você tem com a sua vida, porque eu sei que tem pessoas mais novas aqui que provavelmente ainda moram com os pais, e tem muitas outras que não, mas até que ponto da nossa vida a gente carrega aquela coisa, ah, meu pai, minha mãe, não queria que eu fosse, velho, muda, começa a mudar, começa a encontrar um caminho que você construa, né, lembra, construção de um caminho pra que você troque, que você saia, tem uma pergunta que eu tenho que responder aqui que fala sobre troca de emprego, tá bom? Vou parar aqui, senão eu não paro mais, tá, eu vou tomar uma água, e eu vou passar aqui algumas perguntas que tiveram, e eu vou ler as perguntas que mandaram, o Luciano, que está aqui, Luciano Comorizono, que também é professor do Ilustra Pro, e eu vou falar do Ilustra Pro no evento da imersão Ilustradora Digital, tá, então o evento, algumas pessoas me perguntaram, é gratuito? É 100% gratuito, e dentro dele existe uma opção, uma oportunidade pra você dar um passo e avançar pra um programa maior, que é o Ilustra Pro, tá bom? Mas não se afaste do evento só por causa dessa oportunidade de Ilustra Pro, porque você vai aproveitar muito bem o evento, tá? Deixa eu, vixi, tem falado bastante aqui, vamos ver, eu falei da Kátia, boa noite, mamamama, deixa eu voltar aqui, vixi gente, acho que é daqui, ó, vou daqui pra frente, se eu pulei alguma, manda de novo, tá? Designer, Gasparoffice, boa noite, boa noite, Anne Jaqueline, arte é trabalho, Mário Santos falou que arte é trabalho, eu concordo, arte é trabalho, é sentar e fazer, a gente estuda, tem o lado filosofal e pensa, mas cara, é sentar e fazer, e aí o fazer é onde a gente domina conceitos, a gente domina parte prática, desenho, pintura, luz e sombra, cor, quanto mais a gente domina esses fundamentos, a gente constrói, tá bom? Vamos lá, qual o segredo pra ser um bom designer? Cara, qualquer coisa dentro da área artística, isso a gente expande pra qualquer profissão, mas já estamos falando de arte, cara, ser um bom designer é relativo, né, você pode ser um bom designer no sentido de ter um trabalho extremamente diferente e marcante, você pode ser um bom designer que não tem esse trabalho tão marcante assim, tipo, ó, eu sei que todo mundo vai criticar aqui, Romero Brito, não tem como não, falou Romero Brito, eu sei já na hora, o cara, eu posso não gostar e você também pode, provavelmente não gosta, mas falou Romero Brito, você sabe o estilo que ele criou, a marca que ele criou, a identidade visual que ele criou, tá, então isso é marcante, seja gostando ou não gostando, tá, agora eu posso não ser um excelente, um Romero Brito marcante, mas na minha área como designer ou como ilustrador, cara, eu sou um excelente profissional, né, eu tenho qualidade no meu trabalho, eu sei lidar com os clientes, eu tenho a minha carteira de clientes, eu tenho trabalho constante, isso é também ser um bom designer, tá, então, cara, aí você tem que estudar, dominar as ferramentas que você vai usar, dominar os elementos que o designer usa, né, na pintura, no desenho, a gente usa luz e sombra, cor, forma, estrutura, muita coisa você tem no design, também estrutura, forma, cores, né, valores, né, tons, então dominar isso e, cara, mergulhar na sua área, quem hoje, qual é a maior tendência de design hoje, qual é a maior tendência do passado, como que você traz isso para o seu trabalho, quanto você explora, você é aquele cara que só faz ali o que te entregam, ah, o arrozinho com feijão básico, ou você busca coisas diferentes, né, você dedica tempo para estudar, ou você só senta, faz seu trabalho das oito às cinco e vai embora, porque assim, não estou falando que é uma crítica para você, tá bom, mas dentro da área artística também é assim, a gente tem pessoas que vão cumprir aquilo ali e acabou, tá, então não é porque está envolvido com a arte que, ah, nossa, um negócio super diferente, acaba sendo a mesma matrix do trabalho que tem aí fora, tá, ah, vamos lá, o Mário falou que ele usa sempre Adobe, que o Core às vezes dá coisa, eu já usei Core no passado, legal, Adobe, tem alguma dica para desanimar da arte? Desanimar da arte? Eu não entendia essa pergunta, o Alvo, você não quer mais fazer arte? Você não faz, para, não precisa desanimar, você fala assim, eu não quero mais, parei, vou fazer outra coisa, tá bom? Vamos lá, ah, para não desanimar, oh, agora sim, cara, primeiro assim, eu já tive momentos de desânimo? Já, com certeza, na minha carreira, por mais de 20 anos, teve hora que eu falei, chega, teve momentos que eu gosto de dar aula, hoje para mim é uma paixão, é um grande objetivo, mas teve momentos que eu fiquei assim, será que eu quero, continuar? Então, é natural, quando a gente faz algo por muito tempo, não tem como você se questionar, eu acho que o grande lance é você estar sempre se renovando, tá? Eu era dos quadrinhos, porque era a grande paixão que me levou para a arte, e a questão do digital, que era outra paixão, aí dos quadrinhos, chegou uma hora que eu comecei a cansar, eu fui para a publicidade, para a pré-produção, fiquei um bom tempo, depois eu falei, cara, eu preciso aprender algo novo, aprendi 3D, então eu trouxe a experiência de ilustrador dentro do universo 3D de texturas, depois comecei a me envolver com aula, depois fiquei um tempão com aula em produtora 3D, depois voltei a fazer umas coisas de quadrinhos, então, cara, eu vou sempre buscando coisas que criam algum tipo de motivação para mim, hoje, o que me dá mais motivação é estar aqui, batendo papo, falando, inclusive, eu gosto mais de falar do que ficar ilustrandinho, porque aí eu tenho que parar, para ilustrar, eu tenho que parar e eu demoro, e eu gosto de ficar falando e dando aula, então é uma maneira que eu encontro de estar envolvido e ter mais paixão pela arte, você precisa encontrar esse seu lugar, esse ponto de equilíbrio, é um estilo novo, é buscar algo diferente, mudar o que você faz, você é um cara do desenho, de repente, começar a aprender pintura, até escultura, eu fui fazer curso uma época, porque eu achava que eu ia fazer alguma coisa, no final, não foi tão legal, mas eu fui atrás, então, eu acho que tem que estar no movimento, se você continuar repetindo, se eu estivesse hoje ainda fazendo quadrinhos ou storyboard na publicidade, provavelmente eu estaria desanimado, vamos lá, o Rod Wolf vai tomar a pílula dele em breve, muito bem, para quem não entendeu, o Rod aqui, ele está montando uma estrutura, no sentido de se preparando, para que a partir do ano que vem, ele possa se dedicar mais para a arte, tá, e o que é se preparar para dedicar mais para a arte, cara, é você, tem uma pergunta, eu já vou puxar uma pergunta, não tem como não falar dessa pergunta, uma pergunta que eu tive aqui, dá para sair da vida de CLT, ganhando 1.200 reais por mês e partir para a área da Ilustra? Então, eu vou falar o que o Rod está fazendo aqui, ele tem um trabalho que ele quer começar a viver da arte, então, ele está montando uma estrutura, o que ele está fazendo? Guardando dinheiro, guardando um recurso, se preparando para que um momento do ano que vem, ele possa se desvincular de um trabalho, ter um recurso para ficar um tempo e ele se dedicar mais para que ele entre com os dois pés dentro da arte, ele já está com o pé na arte, mas ele quer entrar com os dois pés para poder transformar isso realmente em uma profissão que ele viva disso, tá? Tem um aluno, o Jefferson, o Jefferson trabalhava numa faculdade, tem até, se vocês entrarem depois nos destaques, o único destaque que eu tenho aqui no Instagram tem um trabalho do Jefferson ali, ele trabalhava numa faculdade, um trabalho mais burocrático ali, ele entrou para o Ilustra Pro, vem desenvolvendo a arte dele, cara, ele começou a mandar umas artes para um estúdio de games, ele fechou um meio período e eu vou falar de uma outra pergunta que fizeram aqui, e, cara, começou a caminhar tão bem esse ano, faz poucos meses, que ele conseguiu sair do emprego da faculdade e agora ele está no emprego de estúdio produzindo concept, tá? Então, uma construção, designer, Ricardo, design hoje é uma das grandes profissões que estão em alta no mercado, o que pode nos ver para quem está entrando nesse ramo? Cara, eu não sou designer, tá? Mas eu tenho muitos alunos dentro da ilustração que são designers, os bannerzinhos que estão rodando aqui do evento é a Charmaine, que é a designer que eu contrato para fazer, tá? Então, por que que hoje o designer está tão em alta e a ilustração está tão em alta? Porque a gente tem isso aqui, rede social, né? Então, está todo mundo, está todo mundo na internet, meu, vem para a internet também, então, todos os negócios estão na internet, então, como um negócio seja uma hamburgueria, padaria, loja de produto, material de construção, enfim, todo mundo está produzindo conteúdos ou divulgando o seu trabalho na internet. Então, o trabalho de um ilustrador, de um designer, vai sempre ser necessário, porque a minha mãe tem comércio lá em São Paulo, ela não sabe fazer um banner, então, qual que é o caminho ideal? Que ela contrate você, um designer, para que faça um bannerzinho do negócio dela que ela possa divulgar, tá? A pandemia trouxe isso muito claro, né? Os trabalhos que, alguns trabalhos foram morrendo, infelizmente, várias pessoas numa situação complicada e o mercado digital bombando, porque o cara não pode abrir a lojinha dele, como é que ele vive? Ele vai vender na internet o produto, né? E aí, como é que faz isso? Ele tem que aprender como fazer, ele não vai fazer um design sozinho, vai ficar ruim, ele vai ter que contratar um cara como você, tá? Então, a gente precisa olhar essa vertente, tanto o designer, o designer, geralmente, ele já tem essa visão, eu acho o ilustrador um pouquinho mais, o cara da arte ali um pouquinho mais pra trás nesse sentido, tá? Mas você tem que olhar como um prestador de serviço, cara, o mercado tá aí estourando de gente precisando. E aí, cadê você com o seu trabalho ali afiadinho pra poder falar com o cliente, mostrar uma proposta e caminhar pra um contrato, um trabalho, um freelancer, tá? Então, cara, eu acho que entretenimento, você tem dados da Netflix aí de operadoras de streaming que, cara, bombou, porque as pessoas estavam, agora já voltou a sair, né? Mas as pessoas estavam em casa, o que você faz em casa? Vai ver TV, vai ver Netflix, vai ver o que tiver na mão, né? Então, o mercado de entretenimento, galera do 3D, galera de pintura, galera de ilustra, tá bombando o mercado. Só que, aí a gente tem alguns caminhos, né? O fato de estar bombando também é, precisa ter em mente que não é qualquer um que vai conseguir o trabalho, porque você tem que estar mais preparado. Tem mercados menos exigentes e tem mercados mais exigentes, tá? Aí tem gente que vai falar assim, o mercado está saturado, tem muito artista, tem muito, cara, todo dia, e eu vou falar isso no evento, todo dia, não vou dizer todo dia, toda semana, eu recebo alguma proposta de trabalho que eu não posso atender porque eu já tenho trabalho e aí eu indico para um amigo, indico para um aluno, indico para um parceiro, tá? Inclusive o Luciano, aqui indiquei semana passada um trabalho para ele. vamos falar de valores, um trabalho de 7 mil reais, 10 dias de trabalho produzindo 10 ou 12 ilustrações. Então, ah, recusei, recusei, eu estou aqui montando aulas para o evento, tenho o meu trabalho, tenho os alunos do Ilustra Pro, não tinha como encaixar mais um trabalho na minha agenda, eu vou lá, uso o poder do network, o poder da comunidade, o poder de ter amigos que tem qualidade excelente de trabalho, como o Luciano, falo, cara, como é que está a sua disponibilidade? está aqui esse trabalho, esse valor, conversa com o cara que está rolando, tá? Então, mas você tem que estar preparado, tá? Por isso, dedicar o tempo, aprender, se desenvolver, é importantíssimo, tá bom? Aí, aí, eu sei que tem um monte de perguntas, acho que eu não vou conseguir responder todas, ah, 8 e meia ainda dá. Entra uma questão importante, você tem que estar preparado, porque assim, uma coisa, eu usar a linha aqui da matrix, de sair dessa matrix de trabalho ruim, chefe ruim, aquilo que eu odeio fazer para fazer o que eu gosto, mas, quando a gente, agora vamos fazer o olhar contrário, tá? Quando eu olho uma profissão comum, um advogado, um médico, um engenheiro, o quanto, vamos pegar bons profissionais, óbvio, né? O nosso referencial tem que ser sempre alto. O quanto esse cara não se dedicou para estudar? O quanto esse cara não investiu numa faculdade, num curso, numa pós, numa especialização para ele ser top na área dele? Neurocirurgião, um engenheiro que fez a ponte estalhada lá de São Paulo, o cara que levantou um prédio de, sei lá, quantos mil andares, né? O quanto esse cara não fez para ele ser o cara top? Aí, qual que é o problema do artista? Ele acha, aí é uma visão infantil, ele acha que porque ele gostava de desenhar na infância e um dia ele parou e agora ele de vez em quando pega para fazer um desenhozinho, ele acha que ele vai ser um profissional, porque provavelmente a grande maioria da família, dos amigos, das pessoas próximas não tem nenhum artista, então nesse ponto ele se destaca, nesse ponto, nesse comparativo, mas e quando ele vai para um mercado? E aí ele acha que só porque ele gosta, porque ele faz de vez em quando e ele tem uma paixão, ele vai querer ir para o mercado e aí ele não tem, ele não consegue o cliente, ele não consegue uma oportunidade e aí ele começa a falar que isso não dá dinheiro, ah, isso aqui não, é só para quem pode ou para quem tem recurso ou para quem tem dom e aí zoou, já virou aquela coisa de não, isso aí não é para qualquer um, cara, eu afirmo, não é para qualquer um, eu acho que todos têm a possibilidade do momento que você está disposto a se dedicar e eu falo aqui, tem o Saulo, tem a Kátia, tem o Rod aqui, tem o Luciano Comorizono, tem o Gessé Sursos, falar dele não está aqui, mas que é professor do Lúcio Turapro também hoje, todos os meus amigos da área, os caras que estão no Brasil, os caras que estão no Canadá, os caras que estão na Alemanha, todos eles se dedicaram bastante para construir a sua carreira, o seu profissional, seja no 2D, na Ilustra, no 3D, no designer, todos, todos construíram ou estão construindo, então não adianta vir com aquele papinho, ah, só porque você, cara, não, não é assim, tá, senão você, é a mesma coisa que eu falar assim, pô, ouvi dizer que esse negócio aí de, de vender, suplemento da grana, paleteria mexicana, pô, vou abrir um negócio, dizem que tá bombando no verão as paletas mexicanas, aquele sorvetinho mais grosso de 15 reais, aí eu invisto num negócio, sem nem saber se na minha região a galera procura sorvete, não procuro, aí eu abro um negócio, invisto uma grana física num lugar presencial, fico lá um verão, no próximo verão já era, quebrou, não, não, esse negócio não dá dinheiro, falaram que dava dinheiro era tudo enganação, cara, não é assim, né, então por isso que eu venho trazendo muito a ideia do profissional, cara, você tem que olhar como profissional, é a sua paixão, é o seu gosto pela arte, mas o que que te leva pro caminho profissional? Começa pelo gosto, pela paixão, eu tinha paixão pelo quadrinho, e aí eu fui lá construindo, até eu começar a atuar, até depois eu migrar, não continuar nessa área e assim, caminhando, tá, se não, não adianta, aí fica esse papinho, você vê de gente falando, ah, isso aí não dá, aí você vai ver, cara, tem que ver o histórico, tem que ver o background da pessoa, tá, tem pessoas que se dedicaram e não conseguiram? Claro que tem, qualquer profissão tem, né, mas a grande parte dos meus amigos são amigos da área que se dedicaram e construíram e estão atuando nessa área, tá, então só pra gente fechar aqui um pensamento, que é necessário ter essa visão de construção sempre, tá bom, então essa pergunta aqui, dá pra sair do CLT pra ganhar mais na ilustração? Dá, eu vivo muito melhor do que se eu fosse CLT, apesar de eu ter um contrato fixo hoje, eu não sou CLT, tá, eu sou PJ, eu presto serviço, dou nota, né, mas eu ganho muito mais do que eu ganharia, o Luciano ganha também bem, tem outros profissionais que ganham bem, tem alunos que já começam a ganhar valores maiores do que esse referencial que é o salário mínimo, tá, o salário mínimo, infelizmente, ele é mínimo do mínimo, ainda mais pra quem tem que sustentar a família, tá, só que se você tá dentro de uma carreira onde você, no emprego, onde você é CLT, tem esse trabalho e quer trabalhar com arte, cara, construa, aí é jornada dupla, tá, eu já fiz jornada, na verdade até hoje eu faço jornada dupla ou tripla, tá, depois eu abro um parênteses pra falar disso, mas, cara, é assim, você tem o seu emprego, não vou falar, larga tudo, mergulha de cabeça, não, cara, porque eu não sei a realidade sua, né, você sustenta a sua família, você precisa da grana, você tem alguém que te ampare se você precisar ficar um tempo, não tem, então a coisa é mais delicada, né, seria lindo falar assim, cara, se joga, né, na vida tem que ter essa dose, né, tem que ter uma dosezinha de risco, tá bom, já fiz várias vezes isso, mas, o que você vai ter que fazer, cara, é uma jornada dupla, né, tem o seu trabalho, CLT, com o seu salário mínimo, você chega em casa, organiza a sua agenda, ou de manhã, ou à noite, ou os dois, e aí construa o seu estudo, o seu aprendizado, até uma hora que você começa a ganhar fôlego, a sua arte começa a encorpar, você começa a ter relações comerciais, e aí chega uma hora que você fala, opa, agora eu posso trocar, agora aqui já tá batendo um por um, e eu tô trabalhando menos com a ilustração, pra ganhar a mesma coisa, agora eu vou lá e dou um salto de fé, e aí eu começo a atuar na área, tá bom, então precisa ter esse pensamento, tá, mas a dose de risco é necessária, tá bom, aí eu vou ficando com a boca seca aqui, beleza, bom, agora eu tenho, antes de eu continuar aquelas ali, eu vou, eu vou passar aqui, o Saulo, eu queria assinar diferente, Saulo Rodrigo, cara, você pode mudar, se você quer assinar Saulo Rodrigo, velho, muda, opa, tá em tempo aí, cara, você tá construindo o seu caminho artístico, muda pra Saulo Rodrigo, vai fazendo aos poucos, Saulo Rodrigo Souza, até a hora que o Souza sai, você é o Saulo Rodrigo, cara, não tem problema não, tá, a Luciane tá aí, boa noite, o Alexandre Becker, tem um cartão chamado Alexandre Beck, aí você vai ter que, cara, dá pra usar, acho que não é um grande problema, Kátia Regina, olha só, aparecendo os sobrenomes, eu sou Ricardo Antônio, gente que chique essa troca de nozes, muito bom, a Branca Lousada também, ela assina porque os amigos chamam de Branca, ah, agora entendi, olha só, que legal, ai, é chato de clicar aqui pra eu ficar correndo, arte pra vestir BR, arte em camisetas, são reproduções de artes diversas, cabe na ideia que você vai passar? Cara, cabe, né, a ideia é a construção do artista, do ilustrador, como a pessoa que ilustra, ela cria a arte, tá, o que dá pra pegar do evento, nesse sentido que você tem, talvez seja uma visão, um pouco mais ampla, de carreira, de negócio, talvez dê pra, pra pegar um pouco disso, mas cara, assiste, melhor coisa, dedica um tempo pra assistir o evento semana que vem, e aí você vai tirar a conclusão depois, tá bom? Vamos lá, Marcelo, ATD Box, Loss, eu assino meus trabalhos com o sobrenome do meu avô, legal, R. Covax, muito bom, diferente, vamos lá, o que que eu acho do Krita, acredita ser uma boa ferramenta para usar em trabalhos digitais? Eu acho que sim, tá, eu já tentei ali dar uma mexidinha no Krita, não me dei muito bem com ele, mas, eu acho que assim, quem é o grande pai, que pela idade já é avô? É o Adobe Photoshop, né, é o grande, é, bastião do mercado, né, eu gosto de pôr meus dedos aqui, ficam diferentes, e aí todos os programas, eles foram vindo ao longo dos anos derivados ali do Photoshop, né, e aí alguns bem diferentes e alguns bem aproximados, né, então, e aí alguns com a sua característica melhor, tem um elemento dele que é melhor que o Photoshop, né, o CS Paint, o Clip Studio Paint, a galera fala que para desenhar é muito melhor que o Photoshop, o Photoshop para desenhar é bem ruim, então, eu não acho o problema, a questão é você se adaptar com a ferramenta, tá, antigamente, nos meus cursos, nas minhas aulas, eu falava, ainda hoje eu uso o Photoshop para mostrar as minhas aulas, porque é mais de 20 anos dando Photoshop, tá, é por isso, mas antigamente eu falava, pô, você vai trabalhar numa produtora, é legal você saber o Photoshop, hoje, há controvérsias, porque, meu, tem muito programa, tem muito aplicativo, né, então, você pode usar o que for melhor para você, tá, e usar um gratuito não é problema nenhum, a questão é dominar a ferramenta, dominar os conceitos que você vai criar a arte, tá, assinatura é o dilema da minha vida, tudo que eu uso, no fundo, não me agrada, é, então, é, uma coisa que eu e o Luciano, a gente tem conversado, a gente não aconselha, quando fala de assinatura mesmo, né, assinar o trabalho, a gente não aconselha, e tem alguns alunos que fazem isso, hein, a gente não aconselha a fazer aquela assinatura que vem aqui no canto, assim, Riamond, aqui, assim, pegando esse pedaço inteiro, tá, é, o trabalho, ele tem que ser maior do que o seu nome assinado, as pessoas podem ver o trabalho e me reconhecer, tá, esse trabalho aqui é do Riamond, mas não precisa estar escrito Riamond, tá, ele pode ter um Rzinho aqui, pequenininho, dois R's, enfim, né, aqui no cantinho, aqui, cadê, aqui, um Rzinho, tá, porque senão fica, fica uma coisa brega, tá, quando você vai e assina o seu trabalho, é, não precisa, uma coisa assim, eu imprimi, ó, tem um paninho aqui de empatado, eu imprimi um trabalho e tá impresso, aí alguém fala, pô Riamondi, cara, assina aqui pra mim, aí você vai lá, pega a caneta, põe aqui no canto, Riamondi, um abraço do querido artista, obrigado pela presença hoje, meu querido, e Ricardo Riamondi, tá, aí beleza, tá, mas digitalmente, faz ali, cria uma assinatura, um símbolo, um selinho, e aí põe no canto, tá, ah, vão roubar a minha arte, gente, desencana, tá, se alguém usar a sua arte lá pra fazer uma arte, colocou num lugar que não era pra colocar, você vai e tem que entrar com o processo, tá, mas, assinaturazinha, delicadinha ali, tá, quase imperceptível, ah, vamos lá, o alfa, eu só fazia cartão, agora se começar eu vou fazer mangá, eu também quero fazer no digital, perfeito, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vivo de arte desde os 13 anos, hoje estou com 64, já passei por todos os caminhos, do bate que é o cinema, pô, excelente, Elite Bazar Contato, muito bom, legal, começou cedo, e continua na arte, excelente, Bruno Diel, Dan Passos, muita gente, pra quem está começando no meio da ilustração freelancer, você recomenda contratos para lidar com clientes? Sim, eu recomendo, tá, eu vou ser honesto, eu fiz poucos contratos durante a minha vida, mas eu dei sorte que eu não, eu já levei calote, e eu tinha contrato, mas, eu aconselho sim, tá, porque o contrato não é só uma questão de, ah, o cara não vai me pagar, o contrato, ele é uma descrição, geralmente, da prestação daquele serviço, tá, então você vai lá e escreve lá, ah, eu, são cinco ilustrações, de frente e verso do personagem, imagina, colorida, entregues no formato, A4, pipipi, papapó, então se alguém falar assim, nossa, não foi isso que eu encomendei, opa, peraí, não, eu queria doze ilustrações, você fez cinco, aí você vai lá no contrato, não, você falou aqui, cinco ilustrações, tá, então o contrato, ele é para te assegurar, como, quem vai produzir, e assegurar a outra parte também, né, o que que é um casamento? É um contrato, né, né, um contrato de amor, do coração, mas, você vai lá no cartório, e assina um contrato, que ambas as partes, agora, elas tem um vínculo, tá bom, se um dia o amorzinho acabar e separar, aí vai ter algumas coisinhas, tem que ver no papel, o que que estava escrito, entendeu, ah, agora, isso é meu, isso é seu, não, não, tudo é dos dois, e vai dividir, não, não, isso aqui era meu antes, então agora não é seu também, é aquela treta toda, tá bom, então, eu vou vender meu carro, faz um contrato, vou comprar um carro, contrato, contrato de locação, como é que a casa foi entregue, foi alugada, como é que eu tenho que deixar a casa quando eu sair, tá, então, o contrato é um, a gente tem que olhar o contrato como um documento que protege a relação, tá, protege a relação comercial, se a gente olhar por essa ótica, fica mais leve, senão você fala, ah, eu vou fazer um contrato, pô, você está desconfiando de mim, vou fazer contrato, não, cara, o contrato é para te proteger, para me proteger e está tudo bem, tá, eu acabei abrindo o spoiler do Luciano aqui de valor, desculpa o Luciano, ó o Celestino aí, ah, seu malandro, não sei se você está me vendo ainda, mas eu vi só agora que você está aqui, cadê as lives, cadê o Brushwork, ô campeão, ó, demorou, já foi Revolution, já veio Revolution, agora Ilustra Pro, estamos aqui, campeão, vamos subir esse negócio aí, fica aí, falando de trabalho, só, mano, ah, grandes Celestex, ó o Guilherme aqui, as pessoas que pegaram os outros cursos que o senhor oferece, vão ter acesso às comunidades? Guilherme, hoje é assim, a comunidade que eu tenho é a comunidade Ilustra Pro, então para o aluno participar, ele tem que estar vinculado ao Ilustra Pro, porque funciona em conjunto, tá bom? Cara, por uma questão de demanda de tempo, eu não consigo criar mais comunidades, aí, o Léo, que trabalha comigo, já falou para fazer, mas eu não consigo gerenciar, tá bom? Então hoje, a comunidade Ilustra Pro, é dentro do curso de Ilustra Pro, o que que eu falo? É, para quem é de algum outro curso meu, como fazer pintura digital, academia de pintura digital, quer dar um passo? Me chama, a gente conversa, o Alquemarra, por exemplo, eu já chamei ele algumas vezes, e a gente dá um passo a mais, para que você tenha um desenvolvimento maior, tá? O Ilustra Pro, ele é o maior, tá? É um programa mais completo, onde a gente está mais próximo, a gente desenvolve mais o seu potencial, tá bom? O como fazer pintura, o como fazer desenho, ele é um primeiro passo, a academia de pintura digital, é um intermediário, e o Ilustra Pro, é onde eu dedico a minha energia maior, tá bom? Então, Guilherme, me chama, vamos conversar aqui, que a gente encontra sempre a solução, tá? Vamos lá, o Douglas, Mila Flower, dedicação, talento, muito bem, Wellington, o Saulo vai pensar na mudança de nome, é isso aí, você, o Wellington perguntou, você tem algum curso de pintura digital no momento? Tenho vários, o Wellington, o Ilustra Pro é o top, tá? De ilustração digital, depois me chama aqui no direct, que aí eu te explico, tá bom? Inclusive, participa do evento, né? O evento eu vou trazer também uma oportunidade, para dar um passo dentro do Ilustra Pro, tá bom? Mandrake, Arte, tá aqui, Vix, Clube de São Paulo, Ilustra Barbie, minha querida, tá aí, Mário Santos, tomei o meu primeiro, demora de pagamento agora, acho que vou tomar calote depois de velho, é, qualquer relação comercial, ela tem um risco, né, deixa eu ver que relação, dá para eu responder, é, com contrato, sem contrato, existe um risco, o contrato, ele te protege mais, né, quando eu falei que eu tomei calote, foi uma história muito, muito velha, quando eu fazia quadrinhos, eu vinha construindo a minha carreira no quadrinho nacional, que até hoje não tem muita coisa para você fazer, não dá para você viver disso, e aí eu buscando lá quadrinho internacional, fazendo teste, fazendo teste, aí começou, putz, peguei umas páginas para uma editora média, depois peguei um negócio legal, aí eu estava fazendo um Dungeons and Dragons, lá para uma editora X, e aí eu fiz, eu tinha dois agentes, então eu estava com, com esses dois agentes, eu estava com um trabalho com um agente, trabalho com outro agente, só que esses dois trabalhos, esses dois agentes, eram para uma, para uma mesma editora, para uma mesma editora, e aí, essa editora, publicava através de uma distribuidora de quadrinhos, porque o mercado americano, ele tem um lance de distribuidora, é um pouco diferente do, do processo daqui do Brasil, o mercado internacional de quadrinhos, ele meio que, antes do quadrinho sair na banca, ele já é vendido para as lojas, então já existe uma demanda, vai ser tantas mil cópias, depois é feita a tiragem, depois é feita a entrega, é um negócio bem diferente, porque acho que é o jeito que o quadrinho poderia sobreviver, e aí a distribuidora quebrou, não pagou os caras da editora, que não pagaram os meus agentes, e aí eu tive um prejuízo em 2004, faz tempo, faz tempo, eu tinha mais dentes na boca, 2004, eu tomei um prejuízo, de uns 10 mil reais, por aí, 10 mil reais hoje, já é uma graninha legal, em 2004, e aí eu já estava meio sacudo, de ficar trabalhando sozinho, três anos em casa, ali no meu quarto escuro, já contei essa história algumas vezes, aí não deu, aí eu larguei, fui para a publicidade, estavam já me chamando, tinha bombando de trabalho na publicidade, aí eu fui para a publicidade, e eu desencanei do quadrinho, de vez ou outra eu fazia algumas coisas, acho que a gente não pode se apegar a nada não, tá? Contrato de amor, dá uma ótima letra de hard rock, opa, como é que a gente poderia chamar? Agreement of Love, olha, quase um bom job aí, Agreement of Love, se eu soubesse tocar violão, já puxava uma letra agora aqui, vamos lá, é exatamente, Luciane, é o famoso também, o combinado não sai caro, o acordado não sai caro, é isso aí, fazer contato de 1.500, hospedagem em Sertão da Bahia, passei dias, cara de 700, entendi, você vai jogar no YouTube? Quero assistir na minha Smart TV, essa aqui não, eu acho que eu vou salvar, talvez, vai ficar aí, rodandinho, mas essa não vai para o YouTube, mas, o Luiz Freire, de 94, o evento, da semana que vem, dia 29, 30, 1 e 2, as datas estavam erradas, estava uma loucura, tinha gente achando que era hoje, não era hoje, é semana que vem, 29, 30, 1 e 2, vai ser no YouTube, tá, e dá para você ver na TV, vai, vou, vou fazer uma brincadeira aqui, se bem que esse efeito era lindo, se esse efeito estivesse no YouTube, eu ia usar ele, mas tudo bem, muito arte em colagem demais, agora estou tentando criar isso digitalmente, cara, legal, no digital, colagem é maravilhoso, você faz o que você quiser, recorta, flipa, roda, troca cor, é muito bom, vamos lá, vou agora então, para finalizar as perguntinhas, já que eu falei para caramba aqui, vamos lá, as perguntas saindo da Matrix, Qual a diferença entre o mundo normal e o mundo das artes? O mundo normal seria a Matrix, né, e aí foi o que eu falei aqui em determinado momento, para mim, você, por mais que a gente viva numa sociedade, onde a gente é manipulado, enfim, né, é uma Matrix, mas o sair da Matrix, para mim, aqui é você ter o poder da escolha, de seguir o seu caminho, de criar o seu caminho, por mais que o meu caminho criado, eu tenho que obedecer algumas regras, eu tenho que respeitar algumas relações, né, não é a faça a hora que eu quero, porque aí não é a disciplina, não é o comprometimento, aí você não vai chegar onde você quer chegar, né, mas, cara, eu escolhi estar aqui, né, escolhi literalmente morar, eu moro em Curitiba, eu sou de São Paulo, capital, vai fazer 10 anos que eu estou em Curitiba, foi uma escolha, tá, então, toda a minha vida foi pontuada por escolhas, algumas com pouco risco, e algumas com muito risco, vir para Curitiba foi um alto risco, tá, sair de uma capital como São Paulo, onde tem trabalho em vários lugares, e eu conhecia, e conheço muitas agências, produtoras, estúdios, vir para Curitiba foi uma dose bem grande de risco, tá, mas aí eu vou deixar falar disso lá no evento, tá, então acho que o poder de sair da Matrix é isso, cara, você escolher, por exemplo, meu filho tem 13 anos, minha filha tem 9, e desde que meu filho tinha 4 anos, ele com 4, minha filha tinha nascido, eu, cara, eu vivi a infância deles inteira, inteira, participei, cuidei, troquei fralda, dei banho, quando eu estava em São Paulo, até meu filho ter 4 anos, a gente ainda estava em São Paulo, eu conseguia ter tempo para ficar com ele, era um tempo mais seduzido, eu tinha a manhã e a noite, enquanto ele estava acordado, mas ainda aproveitei muito, só que aqui não, cara, quando eu mudei, e aí eu vivi a experiência de ser pai, de cuidar, claro que, né, a gente vai tendo que achar o equilíbrio, não dá para ficar só focado na família, porque tem um trabalho, então sempre com a minha esposa, obviamente a gente fazendo um rodízio aí, tá, mas acho que a grande coisa, cara, é eu poder ter ficado perto, porque agora, só meu filho, que já está ficando 13, já vai para uma idade que agora é os amigos, né, agora é o serzinho social, né, que daqui a pouco se desprende de pai e mãe, mas, cara, poder ter ficado presente, e eu ver meus amigos trabalhando 12, 15, 16, 17 horas por dia, e às vezes a semana inteira, mal via o filho, porque o cara chegava de madrugada, por causa da produtora, o filho já estava dormindo, de manhã, quando o filho ia para a creche, o cara estava desabado dormindo, porque ele ficou trabalhando até de madrugada, e às vezes um ciclo semanal, dia a dia, cara, isso é punk, para quem tem filho, não é legal, então isso, para mim, é o poder de você sair dessa matrix, de você ter isso mais perto, né, o trabalho remoto, para mim, é esse poder também, de estar fora da matrix, eu fiquei um tempo em São Paulo, recentemente, antes da pandemia, eu fiquei três meses, voltei, fiquei mais um mês, e eu fechei um contrato, e veio a pandemia, eu fiquei remoto, né, então poder ter esse, poder estar trabalhando, remoto, no meio de um caos, que virou o mundo, esses últimos dois anos, cara, isso, você conseguir estar fora da matrix, tá, construindo a sua carreira, tá, é disso que a gente vai falar no evento, porque as pessoas dizem, que não dá para viver de arte, né, então aí também, eu falei um pouquinho no começo da live, cara, as pessoas, assim, as pessoas, elas não querem, ou não se dedicam a essa construção, elas, porque, a gente tem uma alta taxa de desemprego no Brasil, absurdo, mas, é, se eu sair aqui fora, talvez o cara ali do pet shop, meu amigo, esteja precisando, talvez o cara da padaria, o cara do barzinho, o cara do mercado, então, algum lugar, talvez, estejam precisando de qualquer coisa, é esse lugar que as pessoas se encaixam, porque elas precisam, tá, é, mas quando a gente fala de viver da arte, de novo, falar da construção, é, você começa a ter, olhar isso como uma profissão, tá, então é diferente, a mesma coisa, quando a gente olha um médico, um advogado, fala tudo que eu falei no começo, né, essas pessoas, esses profissionais, construíram a sua carreira, para estar aonde estão, tá, então, é esse lugar, essa ótica, que tem que ter dentro da arte, tá, é, como, eu estou mais anasalado do que o normal, porque eu estou meio gripado, mas vamos lá, como entrar para o mercado de ilustração, e se destacar, é, entrar para o mercado de ilustração, e se destacar, cara, primeiro, para entrar para o mercado de ilustração, produzir, ilustrações, então você tem que construir o seu portfólio, e aí, você está sempre em um desenvolvimento de melhorar ele, alunos do Ilustra Pro, estão constantemente trabalhando as suas peças, os seus estudos, para ter um portfólio melhor, para que atuem em áreas melhores, tá, construção de carreira, e se destacar, e se destacar, cara, é, eu não me preocuparia em me destacar, tá, eu me preocuparia em construir uma base sólida, para que aí, com isso, eu vá encontrando caminhos que eu me destaque, tá, eu falei isso no começo para um cara que era designer aqui, eu posso me destacar com uma arte excelente, ou diferente, como eu posso me destacar sendo um excelente profissional, tá, então, não se preocupa tanto com o ser o diferentão, acho que assim, ter uma essência de artista, e procurar algo diferente, eu acho muito bom, mas cara, você precisa aplicar isso no seu portfólio, construir o seu portfólio, e aí, trabalhar em cima disso, tá, qual o melhor caminho para a área das ilustras, eu não acho que tem o melhor caminho, cara, o melhor caminho é, primeiro, o que que você gosta, o que que te motiva a fazer a arte, senão não faz sentido, e aí dentro dessa sua, começa por uma motivação, sim, é você começar a produzir, começar a construir isso, e aí você encontrar o caminho, tá, porque não tem, ah, o melhor caminho é quadrinho ou é publicidade, é 3D ou é 2D, é designer ou é ilustração, cara, não posso te falar isso, se você gosta do designer, o caminho seu vai ser no designer, se você gosta do 3D, o seu caminho no 3D, eu, por exemplo, de todas as áreas que eu conheço, eu não gosto de fazer animação, então eu gosto de viver animação, já tive experiência de fazer animação 2D e 3D, não é para mim, se alguém me fala, o melhor caminho para a arte digital é animação 3D, eu falo, ferrou, eu não gosto, como é que eu vou fazer algo, que eu não tenho afinidade nenhuma, é tipo jogar bola, como é que o meu pai queria que eu fosse jogador, como é que eu ia jogar bola, se eu não tinha a ginga de um Neymar, opa, ginga não é, nesse sentido não é comigo, tá, eu gostava de basquete, eu gostava de basquete, mas não fui profissional, tá, ficava só ali brincandinho, tá, quase fui caminhar para coisa mais profissa, mas não fui, por medo, ó, o medo paralisa, hein, não deixa o medo te paralisar, ouviu, Bruno, nada de medo na vida, hein, eu poderia ter tido uma grande oportunidade de vida, sei lá, se era para ser profissional ou não, mas de ter uma experiência de vida no basquete, e eu não fui por medo, ó, muito louco, hoje eu não tenho mais medo de nada, ou quase nada, então o melhor caminho, você precisa encontrar o que você curte fazer, para que você comece a produzir, e aí você vai construir um caminho, dá para, ah, essa aqui eu já respondi, como montar um portfólio atraente, divulgá-lo, portfólio atraente para quê, ou para quem, tá, então se você quer um portfólio atraente, o que que é, qual é o nicho de atuação, é para moda, é para arte, para games, é para ilustração de camiseta, o que que é esse atraente, tá, então de novo, base, fundamento, desenho, pintura, pintura digital, ilustração digital, construir isso, entender esse mercado, e aí a pergunta é divulgá-lo, então aí você constrói seu portfólio, ele não precisa ser atraente, ele precisa ser coeso, você precisa conseguir mostrar, o que você consegue fazer, tá, quando o seu portfólio mostrar, que você consegue fazer as coisas, aí você vai divulgar, para quem, consumiria, aquela sua arte, tá, aí a gente começa a entrar no pensamento de direção, né, é, cara, eu quero arte para games, eu vou ter que produzir arte para games, ah, eu quero trabalhar na, Naughty Dog, tá, o que que a Naughty Dog faz, eu vou ter que ver o estilo da Naughty Dog, tem a ver com o meu estilo, não tem a ver, não, não tem a ver, mas eu quero muito, então eu vou buscar construir algo que se assemelhe com o que eles precisam, tá, então esse é um direcionamento, tá, tá acabando, atirar para tudo que é lado, ou focar em uma área de atuação, né, ou ser o sniper ali, cara, atirar para tudo que é lado, eu não acho que é uma boa opção, porque você vai fazer tudo ruim, tá, isso é diferente de ser generalista, eu me considero um cara mais generalista, porque eu posso fazer uma pintura de um céu, eu posso fazer uma textura para 3D, eu posso fazer uma ilustração, eu posso fazer um match painting, então eu tenho algumas coisas, tem coisas que eu não sei fazer, ou estilos que eu vou olhar, alguém vai me mandar, ó, você faz isso aqui, eu falo, não, cara, isso aqui eu não faço, pô, mas é ilustração, você não faz ilustração, mas eu não faço isso, por exemplo, eu não faço caricatura, não tem como eu querer, ah, vou fazer caricatura, vou fazer cartoon, não, cartoon também não é muito minha área, então você precisa encontrar algo que seja coerente com o seu momento, pelo menos para você começar, tá, e aí ficar muito bom naquilo, tá, eu acho esse caminho melhor, agora, quando você fala de, aí seria focar, focar em algo para você evoluir aquilo, e aquilo tomar uma forma, uma forma cada vez melhor, para você atuar no mercado X, agora, esse atirar para tudo que é lado, por que que funciona para mim, que não é atirar para tudo que é lado, mas fazer algumas coisas, porque eu treinei as minhas habilidades, para que elas fossem aplicadas em algumas áreas, entendeu, não é que eu faço qualquer coisa, joga na minha mão, faço uma caricatura, faço um realismo, não, não é isso, mas eu tenho habilidades, que me permitem atuar em algumas áreas, tá, então é construção de carreira também, tá, e a por último aqui, possível trabalhar para estúdios, mas em modelo flexível, meio período, ah, quer ficar na maciotinha, né, eu até sei de quem é essa pergunta, não, tá certo, vamos lá, é possível sim, mas assim, é, o Jefferson que eu citei aqui, que é um aluno do Ilustra Pro, ele começou, a proposta de trabalho dele para Concept, era uma parada meio período, e eu acho que nem era todo dia, acho que era três vezes na semana, só que começou a ter muita demanda, para ele fez mais sentido, ele sair do trabalho dele na faculdade, para trabalhar com Concept, e aí, eu não sei se ele está meio período, ou se ele está full time, tá, então vai depender muito de uma negociação, da vaga permitir ou não, não dá para falar se tem ou não tem, tá, a maioria das vagas que eu conheço, é período integral, tá bom, agora, a vantagem, se você trabalhar remoto, ou remota, é que dependendo da sua demanda de trabalho, você consegue fazer mais de um trabalho, tá, eu tenho um contrato fixo, eu tenho horas a cumprir, mas, me permite, a maleabilidade de pegar algum freelancer no meio do caminho, quando é um projeto muito grande, eu falo, não dá, não dá, quando é um projeto que eu falo, não dá, vou, tenho, ó, tenho amanhã disponível, tenho período da noite, né, e aí, eu vou conduzindo, isso me faz trabalhar mais, me faz trabalhar mais, me faz ganhar mais, tá, mesma coisa com os alunos, com o Ilustra Pro, com os meus cursos, é, eu vou encaixando em momentos, para que eu possa fazer, e esse meu projeto, vire a minha grande empresa, em algum momento, tá, é, o bom do remoto, é essa, maleabilidade, tá, então, se você, primeiro, é legal procurar a vaga, tem vagas que eles já falam, ah, é fixo, ou é remoto, pode ser remoto, então, buscar ver se na vaga, tem a descrição de ser remoto, e aí, dentro disso, é ver se existe a possibilidade, de você ficar, um meio período, tá, é, eu acho que assim, não vou dizer que a pandemia, trouxe uma outra visão, é, ah, para as empresas, agora as empresas viram, que dá para trabalhar remoto, porque tem um monte de empresas, que acho que não vê a hora, das, dos funcionários, estarem fixos, presentes, presenciais, tá, mas que a pandemia mostrou, que dá, dá, tá, alguns casos não, não é todos, não dá para generalizar, tá, mas, eu acho que hoje, a gente está num momento, que, pelo menos, você tem a possibilidade, de cogitar, essa questão, né, eu estava lendo uma matéria, que falava justamente disso, não só para a área da arte, né, para empregos em geral, é uma matéria, que falava do mercado, de fora, mas, eu acho que dá para falar de uma maneira mais internacional, falava assim, o que é bom, vamos supor que as empresas tenham a opção de você trabalhar remoto ou presencial, o que é melhor para a sua carreira? é algo a se pensar, aí, na matéria, trazia pontos positivos, tanto para um lado, quanto para o outro, né, então, uma coisa que falava, que eu achei legal, é que, se você está num começo de carreira, e, você tem uma empresa, que você vai trabalhar, e ela tem a opção, de ser presencial remoto, se você ficar remoto, você ganha em qualidade de vida, tempo, né, na sua casa, não vai ter aquela coisa de pegar trânsito, vai e volta, porém, você não está no núcleo da empresa, de coisas acontecendo, então, você pode ficar meio fora do clubinho, das coisas que acontecem na empresa, às vezes, você é uma oportunidade de trabalho, de um cargo maior, uma outra coisa, que você não está ali vendo acontecer, e você está ali na sua casa trabalhando, tá, e, e aí, a matéria falava que, para pessoas em começo de carreira, tem que tomar cuidado um pouco com isso, né, já para pessoas que já estão estabilizadas, ou pessoas mais velhas, com a barba, com alguns fios brancos, o remoto tende a funcionar bem, né, porque, eu não preciso estar lá, no fervo do trabalho, entendeu, eu estou aqui, resolvi, o que é para resolver, é para fazer, eu sento, faço, entrego, né, então, para mim, por exemplo, o remoto funciona melhor, eu gosto mais, tá, mas, eu vou dar um exemplo, quando eu estava um pouquinho antes da pandemia, que eu estava em São Paulo, na produtora, a gente tinha que fazer um trabalho que usava o Substance, que hoje eu uso aqui direto, mas eu fazia tempo que eu não mexia com o Substance, que é um programa de fazer textura no 3D, aí, um amigo meu, o Romulo, que hoje não está aqui assistindo, ele sentou do meu lado, eu falei, cara, em 15 minutos eu te mostro o que você precisa saber do Substance, e literalmente, em 15 minutos ele mostrou o que eu precisava fazer, se eu fosse assistir uma aula, fazer um tutorial, eu ia ficar no mínimo umas duas horas, para pegar, talvez ver coisa a mais que eu nem precisava, então, o fato de eu estar presencialmente com o cara do meu lado, e apontando, foi sensacional, tá, então, tem ganhos, e tem, é uma balança a vida, né, é isso, tipo, ser casado, ser solteiro, não vou levar para essa esfera que é perigosa, tá, mas, eu estou falando dessa questão de você trabalhar remoto, trabalhar presencial, trabalhar meio período, eu sou sempre da opinião de que eu gosto de fazer muitas coisas, então, quanto mais tempo livre eu tiver, melhor, tá, mas é óbvio que a estabilidade de um contrato ali é muito boa, e acho que é isso, hein, ô louco, vamos ver aqui, mas, ó, o Duarte entrou aí, falei com o Duarte, hoje, Samuel, muito bom, Luan Felipe, fala Luan, ai, não, encerrando a live sem querer, estúdio Monolito, ó, tem um estúdio aqui, Natália Delforte, Luke Filho, Márcia Eng entrou, é isso galera, estamos encerrando aqui, vou encerrar, já caiu a audiência, os números estão baixando, todo mundo já está cansado, não, estou brincando, então, semana que vem, você se prepara aí para o nosso evento, é, o J.R. Gusmão, fala meu querido, tudo bem? Vamos lá, se preparem para o evento Imersão Indústriador Digital, 29, 31 e 2, tá, vai ser no YouTube, é, a partir das 8h, da noite, evento gratuito, vamos ter boas horas de conteúdo, para você que quer, é, aprender sobre a área da Ilustração Digital, para você que está cansado aí, de, pô, não estou conseguindo, querer ir para essa área, não estou conseguindo trabalho, então, a gente vai, ah, alguém me perguntou aqui sobre prospecção, vou falar sobre prospecção, tá, uma das aulas, principalmente, ela vai falar sobre a parte de prospecção, inclusive, eu já fiz, toda uma sequência de aulas, incluindo sobre prospecção, mas a gente vai trazer isso dentro do evento, e dentro do evento, eu vou entregar para vocês um planejamento de carreira, eu vou dar um mega spoiler agora, não devia, mas eu vou entregar um planejamento de carreira, para você olhar para isso, e falar, cara, eu tenho agora um caminho aqui, para eu poder construir, tá bom? É isso, e vai ser dia 29, 30, peraí, posso estar falando bobagem, já foi, 29, 30, 1 e 2, tá, 29 e 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, né, quatro dias, segunda, terça, quarta e quinta, tá bom? Vai ficar gravado? Não, vai ser ao vivo, vai ficar de um dia para o outro, ali o replay, mas aí, vai entrar aula nova, sai a velha, tá, então é para vocês estarem presentes ali, tá, e para quem tem interesse em DostraPro, esteja lá, uma dica do tio, esteja lá também, e eu falo isso sem medo, tá, eu quero ver todo mundo evoluindo, e eu estou aqui, para ajudar vocês, beleza? É isso galera, beijo no coração de vocês, como eu sempre falo, a gente se vê aí, é, no evento, e eu quero vocês fora, eu quero vocês fora dessa matrix, dessa coisa ruim, eu quero ver vocês, é, felizes, eu quero ver vocês ativos, fazendo aquilo que vocês gostam, entendendo esse mercado, e podendo atuar, dentro dele, de forma profissional, beleza? Beijo, a gente se vê no evento, até mais, como é que eu encerro a live, até esqueci de encerrar a live, acho que é no xizinho aqui, beijo, e aí,